Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família, desta terça-feira. Hoje, então, vamos dar continuidade à nossa reflexão, que iniciamos ontem, sobre algumas dificuldades presentes nos esposos, no pai, no marido. Então, é importante a gente ver isso e perceber até que ponto nós temos isso e que precisamos crescer e melhorar. Ontem falávamos da falta de ternura, hoje vamos falar da falta de educação. Parece um tema, assim, corriqueiro, mas é importante a gente falar, porque é um tema que está muito presente, principalmente nos homens, nos pais, nos esposos. Então, a gente precisa dizer para ver o quanto que isso prejudica também, muitas vezes, o nosso relacionamento familiar. Desde casa, os meninos são tratados com mais privilégios, poder, mando, trabalhos pesados e desafios. É muito como isso, os pais, muitas vezes, tratam de forma melhor, por exemplo, os filhos homens. Os filhos homens são tratados com mais privilégios, muitas vezes. Sempre é o queridinho da casa, então, isso está muito presente dentro da família. E o machismo, por exemplo, ele vem de longe. Ele já vem de, muitas vezes, podermos exercer isso dentro de casa. E, por isso, então, é preciso tomar esse cuidado, muitas vezes. As agressões físicas e morais, as atitudes de grosseria, de mando e de autoritarismo, comprovam a falta de educação. Um homem, um pai, que é agressivo, que manda demais, que é impor só suas opiniões, que é autoritário demais, que não dialogam, e isso comprova que ele tem a falta de educação. Falta de educação para o afeto, falta de educação para a sensibilidade, falta de educação para a convivência familiar e falta de educação para o diálogo. Quando ele fala muito palavrão, quando tudo se resolve a partir dos palavrões, também é falta de educação. Isso prejudica o relacionamento familiar também. As desarmonias a respeito de roupa, religião, esporte, amizades e boas maneiras, denunciam o despreparo dos homens para essas dimensões na vida conjugal. Até o jeito de vestir, muitas vezes, fala quanto que eu tenho educação ou não. A forma como eu lido com a religião, a forma como eu lido com a minha família, tudo isso fala, muitas vezes. Se eu sou muito desleixado, faltam bons costumes. Mas falta educação. Por um lado, o esposo que colabora na educação dos filhos, na arrumação da casa, na convivência com os parentes, do outro lado e na dimensão religiosa, é um verdadeiro exemplo para esposa e filhos. Nem tudo está perdido, né? Existem homens que não vivem isso, que procuram viver essa convivência de forma melhor, que procuram dar bons exemplos dentro de casa também. Principalmente na vida da religião. Então é preciso refletir até que ponto nós estamos cometendo a falta de educação dentro de casa ou será que nós estamos buscando nos libertar disso a cada dia? São coisas que não nos trazem dignidade, são coisas que não nos ajudam a viver nosso relacionamento familiar. Muito pelo contrário, nos afastam dos nossos relacionamentos e até mesmo da nossa família. É preciso tomar cuidado, refletir e crescer ainda mais. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.